Aqui no hotel em Moema, em São Paulo. Ó o Joaquim tá aqui comigo. Ó o Joaquim. Ó o hotel. Vem, Joaquim. Vem cá. Deixa eu mostrar pra pessoal. Vem. Corre. Vem. Vem, Joaquim. Vem, Lipe. Vem. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que funciona aqui, ó. Estamos na porta do hotel. Joaquim. Olha lá. Bipinho. Comigo aqui. As coisinhas deles que eu trago. Os brinquedinhos deles pra eles ficarem como se estivessem em casa, né? E eles gostam desses... De ficar dentro daquela casinha também. Então eu trouxe também as bolsinhas deles, né? Minha maletinha, né? O quarto eu compõe, tá? A TV que vocês estão vendo aqui, ó. É diferente desse quarto do normal que a gente fica, né? Aí tem essa cama. Ó. Tá vendo? Aí eu nem vi o que eles escreveram pra mim aqui ainda. Aqui conforto e tal, né? Aí deram o kit. O welcome drink, ó. Também deram o welcome drink. Dois drinks, ó. Tá vendo? E o quarto, gente, ele é assim, ó. Vamos lá. Só pra vocês terem ideia. E vamos ver São Paulo aqui de cima. Ó. Tô no décimo oitavo andar. Olha isso. Que lindo. Olha que lindo que está São Paulo. Olha isso. Olha o sol. Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do clubinho que é o clube do YouTube. Onde você pode entrar como iniciante pleno falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo nós temos o grupo do WhatsApp o grupo Diamante o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp tirar dúvidas esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato pra nós através do 169-8101-9581 falar com o Edinho que é meu irmão que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Frigo Bar café é cortesia então eu posso pegar o café alguns hotéis eles dão bebida, água então eu não sei o que eu posso pegar eu vou perguntar lá mas geralmente a água é gratuito pra mim e quando eles não falam nada tudo é grátis mas eu vou confirmar mas aparentemente tudo isso daqui eu posso pegar dependendo porque o nível Platinum e eu tô numa suíte tá? Então só pra que você saiba eu tô numa suíte do hotel. eles deixaram aqui o chinelo Havaiana que eu posso usar ó tá vendo? aí roupão tá? roupão ó o chinelo Havaiana não sei se pode levar eu vou perguntar depois pra eles tá? tá vendo? aí o quarto a cama ó que bonita que é veio eu, o Lipinho e o Joaquim tá vendo? e o Joaquim já quer entrar debaixo da cama então ó eu vou tentar levantar pra vocês verem ele adora aqui ó entrar debaixo da cama ó tá vendo? vem entrar logo ó tô com medo mas ele adora debaixo da cama aí aqui vai ser onde eu vou fazer a live ó aqui é onde eu vou fazer a live ó que legal escritório né ó as luzes tá? e o banheiro tô entrando pela primeira vez com vocês também não tinha visto tá? então ó secador toalha né ó lencinho o kit amene tá? acender a luz aqui pra gente ficar mais claro o banheirinho ó mais luzes o banheiro é bem iluminado ó chuveiro São Paulo ó limpinho né tudo limpinho ó quem tá atrás de mim igual um carrapato eu ando ele vem atrás ó quer ver? e vamos ver São Paulo aqui de cima ó tô no décimo oitavo andar olha isso que lindo olha que lindo que está São Paulo olha isso olha o sol ó querendo subir ó olha o outro ali eu falo pra vocês quantos pontos eu usei é o kit de pet que não chegou ainda que tá chegando eu já volto pra falar com vocês me diante de mão ó tá aqui comigo ele quer subir pra ver eu vou mostrar pra ele já já eu volto com vocês como eu falei pra vocês ó é eles trouxeram nessa cama esse comidinho ó comedor de novo o tapetinho um pra ele e um poripinho pro Joquinha e qual a marca é do Mercury só desse daqui eu já tenho acho que oito em casa então esse kit de pet eles dão tá ó pros pets então o dele eu já trouxe ó tá vendo então quando eu viajo eu levo ó o lipo onde ele tá ó tá vendo o lipo debaixo do guarda-roupa eles gostam de ficar assim né e o chinelinho do Mercury já estou usando ó não sei se pode levar mas é pra usar eu vou pra piscina agora ó lá esperando pra ir na piscina que bonitinho tá vendo falei pra vocês sobre os pontos deixa eu aproveitar e falar agora já que é eu vou descer e quero mostrar as dependências do hotel pra vocês bem aqui no Mercury que eu tô é eu usei 3 mil pontos tá então aqui vale é 107 214 vamos falar 316 reais 325 reais no máximo aqui com o café da manhã eu peguei uma promoção né daquela promoção que eles fazem com 40% com 20% e tal tá o Joquinha ele quer subir sobe 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 ó o Lipim o Joquinha quer subir ó eu tô gravando o vídeo e ele quer subir comigo aqui ó aqui tá vendo tá comigo ele gosta de estar na casinha dele tá vendo tá vendo por quê quando ele era pequenininho eu comprei isso aqui pra ele a gente viajou ó como ele fica ó tá vendo na viagem ele faz isso ele gosta então ele lembra quando ele era pequenininho que a gente ficava nessa casinha vem vamos falar dos pontos novamente é então é 3 mil pontos é com o café da manhã então tudo aqui eu não paguei nenhum real por quê porque eu sou assinante do clube All Signature então todo a cada 4 meses eles mandam 5 mil pontos então eu ganhei esses pontos 15 mil pontos de hotel que acabam me dando essa possibilidade só que isso aconteceu é o ano passado então eu reservei né pra poder estar aqui hoje nesse hotel tá então eu peguei a promoção não conhecia esse hotel depois eu mostro a dependência pra vocês e como eu moro aqui em São Paulo pra mim foi fácil chegar aqui né que é bem perto onde eu moro que é na Zona Sul então é tranquilo tem que chegar aqui comigo tá e o Lipim Joquinha aí ó comigo aqui ó que belezinha tá vendo e ele quer agora ir pra cama ele tá pedindo pra ir pra cama então vai pra cama já foi pra cama agora bem gente é de vez em quando vale a pena sair um pouco do do cotidiano da nossa situação que nós estamos pra poder mudar um pouquinho então eu adoro tomar café da manhã de hotel eu gosto que é em hotel apesar que o café da manhã que eu como é muito pouco né eu não sou chegado em café da manhã então eu só aprecio né mas você viu que legal que tá aqui né a gente poder tá no hotel se depender dessa situação aqui de graça se eu não tivesse feito com os pontos seria mais ou menos com o café da manhã uns 480 reais a diária só que eu vou ficar sozinho então é uma diária só um de sábado pra domingo tá então eu achei super legal e é carnaval então o pessoal tá na bagunça e eu tô aqui curtindo uma piscina no hotel então foi isso eu ganhei o alcohol drink ou seja, bebida de graça duas bebidas então eu não vou pagar nada também de bebida água é cortesia eu perguntei e ela disse que é cortesia mesmo tá então seria isso agora eu vou mostrar pra vocês as dependências do hotel pra juntar os pontos a cor só tem essa possibilidade você assinar um clube ou se hospedando no hotel pagando no cartão de crédito tá então aqui no caso eu tô usando 100% dos pontos eu não estou usando estratégia de cartão pontos somente usando os pontos tá bom? show depois a gente vai conhecer então as outras dependências do hotel ó quem tá na cama lá aprontando o Joquinha até mais tarde vou mostrar pra vocês a recepção como que tá aqui de carnaval ó do hotel ó nós estamos no Mercury ó que bonito né ali cafezinho e água tá ó a escada olha que bonita essa visão aqui ó e ali a recepção ó ó ó que bonito ó aqui o restaurante tá ó restaurante que eu vou jantar aqui com pontos também então eu vou usar os pontos pra jantar os pontos pro café e os pontos pra poder também aqui com os pontos então eu não vou não vou gastar nada tá é 100% free aí eu brinco assim que é de graça lógico você é assinante do clube você é ganha pontos né noite você poder jantar aqui nessa vista maravilhosa ó e com certeza os pets podem aqui porque aqui é aberto ó então ó que visão legal tá vendo ó que coisa linda né mas ó é muito bonito o hotel ó então é o Mercury ó e geralmente o melhor é o Mercury Grand Mercury né mas esse hotel é muito bonito e olha a vista que você tem aqui de é Moema na verdade aqui né ó olha que bonito tá vendo Vila Conde restaurante 24 horas ó ó olha o hotel o tamanho que lindo né já já vou mostrar a piscina pra vocês ó fazendo um xixizinho ó tô usando o chinelo que eles me deram ó aí tá vendo aí gente eu ando sempre com um catacocô tá vendo com dois catacocôzinho tá vendo olha o cachorrinho lá no prédio lá em cima ó tá vendo latindo aí ó tá vendo ó bonito tá já já vou mostrar pra vocês a piscina aqui em Moema eles roubam muito celular então tem que ficar de olho né pra não ter problema então eu já vou gravar aqui e já vou é voltar tá só uma passeadinha rapidinha só pra eles desistir que eu já vou lá pra piscina pessoal eu entrei por essa porta só quem tem a chave pode entrar aí eles tem essa parte pra criança brincar né ó a academia ó academia ó e a piscina vou mostrar pra vocês ó show ó ó ó pessoal água quentinha aquecida ó o joquinho ali ó aqui é pet friend então o cachorrinho pode vir aqui ó junto com nós na piscina ó o lipinho tá ali o lipinho morre de medo ó tá aqui ó ó ó aquele aqui ó tá vendo aqui ó aqui ó ó ó ó o lipinho solto tá solto os dois ó o joquinho olha que maravilha tá ó e aqui a piscina é enorme e a vista é maravilhosa ó ó ó olha a piscina parece uma uma raia tá vendo ó 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 e ele não se segue tá com sono tá ele quer ficar acordado e o lip tá lá debaixo da 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 ali ó tá vendo mas é um lugar maravilhoso tá gente um condomínio né fica parecendo que é um condomínio aqui muito gostoso viu água quentinha é climatizada tem essa parte coberta ó vou mostrar pra vocês ó tem essa parte coberta ó tá vendo já estou na parte coberta ó já não tô mais no sol né então muito gostoso mesmo tá muito legal e eles você pode pedir as bebidas eles trazem aqui no bar eu fico imaginando isso aqui no dezembro deve ser uma delícia no natal eu vou até ver quanto que é porque aqui ó o Joaquim tá vendo bem limpo ó gente então aqui é pra cima tá muito gostosa pra sinal tá tá maravilha esse prato aqui é uma picanha com arroz farofa uma cervejinha ó pagar com pontos ao Acor vale a pena ou não vale a pena o clube Acor Signetro? vale muito a pena tá bom? show? bom apetite pra nós gente ó o café da manhã então do hotel que falta eu mostrar pra vocês ó baguetinha pães ó então só pra mostrar pra vocês o café tapioca ó tapioca pão de queijo doces ó pãezinho de queijo batata doce ovo ovo salsicha tá ó então café da manhã é isso que vocês estão vendo tá vendo ó maravilha ó vamos ver os sucos agora ó sucos frutas ó maravilha ó e o bar tá doce Legenda Adriana Zanotto